Bom dia pra quem fez o cabelo ontem pra ir pra festa e hoje vai mexer com poeira. Pois é, meus amores, comecei o mini-vlog da organização lá do salão do Novo Espaço, porque eu sou dessas. Todo mundo que eu me mudo, eu tenho que organizar pra ficar do meu jeitinho, né? Mas a gente pretende não mudar tão cedo de lado. Então, eu já comecei toda a organização, tá? Vou mostrar pra vocês como é que tava a parede. Vamos dar uma cara nova naquele beco, barra Estúdio Hair, lili bonita, né? E o que mais me incomoda ali naquele espaço é aquele rosa, tá? Mas aí fica pro final, né? Que é a parte da frente da loja, onde tá a minha praqueta, que a gente vai pintar, tirar aquele rosa ali, porque eu não tô gritando mais, né? Então, segundo, eu estou aqui já na função, editando o vídeo de hoje, certo? Pra poder enviar pra vocês, esperando o marido vir com pão, pra eu tomar café, né? E vamos que vamos! A pessoa arrumou o cabelo, fez skincare, fez as unhas, pra quê? Pra simplesmente acabar tudo em uma parede só. Então, vamos que vamos, porque o dia hoje promete. Eu já comecei a descascar esta parede. Porque vai entrar um papel de parede aqui. No caso, eu vou colocar meia parede de papel, né? Adesivo que eu já comprei, e colocar os quadros. Gente, é textura. E pra tirar a textura, tá dando o maior trabalho. Bom, meninas, essa é a parede, tá? Eu falei pra vocês, só falta mesmo eu raspar essa parte daqui, que eu vou tirar essa estante. Eu usou por, porque eu tô pensando se eu vou colocar um rodapé ou não. Então, tá aqui, ó. Essa parte branca com massa corrida foi a parte que eu quebrei toda. Que também foi a parte que tava mais solta. Então, agora eu só vou mesmo lixar essa parte e tirar esse negócio daqui. Menina, já terminei de lixar a parede, mas... Quando eu tava com a espátula raspando a textura, só por cima, só pra quebrar mesmo, essa parte aqui despencou. Eu tive que passar massa, e tá chovendo. E essa massa não secou, e a minha intenção era pintar hoje. Mas fazer o quê, né? Eu vou almoçar agora, minha quentinha acabou de chegar. Suíno, acebolado, com bolo, barbecue, feijão tropeiro e farofa e salada, porque eu sou dessa, saí toda minha dieta essa semana. Não quero saber, tô nem aí, né? Então, eu vou almoçar, pra ver se ali já secou, que dá pra eu lixar, pra poder começar a pintar. E eu resolvi fazer um rodapé de isopor. Então, eu vou colar o rodapé, passar a massa corrida, e vamos que vamos. Eu tava falando com você, e chegou aqui a vizinha. Porque, minha filha, se eu der trela, ela fofoca, fala, 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 e eu não faço nada, tá? Parei pra almoçar, vou esperar aquela parte ali secar mais, tá? Ainda bem que a chuva estirou. E vou começar a colocar o rodapé, porque só falta lixar mesmo só aquela parte. Porque a minha intenção, já é quarta-feira, tá colocando os quadros, né? Então, vamos almoçar, certinho, olha isso. Aí, eu faço assim, e a salada hoje é de blocos. Eu não como blocos. Aí, ferrou pra mim agora. Eu pensei que era salada vinagrete, ninguém não é isso, não. Ai, meu Deus do céu, pô. Eu pego essa quentinha grande, mas... Eu como só a metade, gente. Eu errei a metade aqui pra casa. Então, vamos papar pra poder continuar com as coisas aqui. Eu gosto de ser educado, mas eu estou tão frustrante. Hello to my loneliness. Eu acho que o endereço é bliss. Take me back to before the noon. Oh, why? Take it out of cue. Innocence can be a young man's game. Signed up for the Hall of Shame. I wish I knew How much I miss I know The world's grew Acabei de dar de duas mãos na parede. Como eu falei pra vocês, aqui tá chovendo muito. E eu me arrependi de não ter lixado essa parede no sábado. Mas como sábado, sexta e sábado de movimento, Eu não quis começar a fazer poeira pra depois chegar no cliente. Então, tive que lixar hoje. E como choveu, a parte tá um pouco molhada. A massa já tava seca, ficou um pouco úmida, mas deu pra lixar tranquilo. Tá? Acabei de dar duas mãos de tinta na parede. E eu fiz um branco gelo. Tá? E tá chovendo, claro. Não vai secar. Eu vou subir pra casa. A intenção é terminar essa pintura tudo hoje, Pra amanhã eu já vim com o papel de parede. Mas aí eu vou ter que esperar secar. E amanhã, quando descer, Ver se precisa dar uma terceira mão ou não. Porque é assim. Parede de textura. E pra completar, é uma parede que foi pintada de preto. E quando eu falo preto, gente, É preto mesmo. Eu ia fazer o retoque da parede, a parte de baixo. Só que o pincel não tá aqui. Tá lá em cima. Aí, não tem mais nada pra eu fazer aqui embaixo. Eu vou subir. Né? Fazer o quê? Vou mostrar pra vocês como é o nosso papel de parede. Na verdade, não era esse que eu queria comprar não, tá? Mas, é... Eu não tava afim de esperar chegar pela Shopping. No dia seguinte... Bom, meus amores. Eu vou encerrar o vlog por aqui, tá? E... Esse vlog vai continuar, porque vai vir a decoração. Mas essa primeira parte já tá encerrada. E eu simplesmente frustrada, tá? Mas... Fazer o quê, né? Pra vocês verem que tudo não é perfeito. Que as coisas não funcionam, como vocês verem no vídeo. Que temos perrengue. E quando não dá, não dá. É... A minha intenção de fazer esse vlog é você viver toda a minha alegria. De uma ideia que eu mentalizei na minha cabeça. Na minha cabeça. Na minha cabeça. O quanto eu fiquei ansiosa pra isso. E... Não consegui fazer. Mas... Me desanimou um pouquinho, sim. Só que essa parede deu trabalho. E eu tenho que entender uma coisa. O ponto que eu tô alugando... É próximo a Maré. Eu moro totalmente próximo a Maré. Né? Eu moro no Recongo Baiano. E o ponto... Da onde eu tô... Pra Maré, né? Algumas pessoas não vão saber o que é Maré. É pra praia. É uns 5 minutos. Ou 3. Andando. É bem na Maré mesmo. Então a parede... Toma toda a chuva. Além de ser próxima a Maré. É... Toma toda a chuva. Que vem... É... E... Gente. A parede fica gelada. Pode estar o só que for. Ela continua gelada. Muitas pessoas que quando eu postei no Instagram... Ah, Lili, espera a parede secar. Não vai adiantar eu esperar a parede secar. Porque quando vier a chuva... O papel de parede vai saltar. E eu deixei um pedacinho desde ontem... E ele não colou totalmente. Então não vale a pena. E eu... Eu não vou me estressar. Resolvi fazer de um outro jeito. Fazer a meia parede de uma cor... E meia parede de outra. Se você quer a frustração da fita aqui... Não cola nesta parede. É uma coisa séria. Então eu... Abri uma cerveja bem gelada. Sentei na cadeira. Refresquei. Conversei com a Vi. É... Acalmei meu coração. Pintei a parede de uma cor só, tá? Um gelo que eu gosto. E vou decorar como eu estava em mente. Independente se eu coloquei papel de parede ou não. Eu vou decorar como era realmente o esperado. Certo? E seguimos, né? Bom... A parede que vos fala é essa coisa estressante. Né? Então já está pintada. E o que foi que eu fiz? Estava aqui sem fazer nada. Ela olhando para mim. Olhando para ela. Então o que foi que eu fiz? Essa parede aqui, ela fica de frente... Para a porta. Que é a parede do banheiro. Como tem textura... E eu não estava mais afim de me estressar com a textura. Eu pintei da mesma cor da parede, tá? No gelo. E coloquei um pedaço do papel de parede que eu já tinha cortado na porta do banheiro. E ela ficou assim. Ali vai entrar um quadrinho que eu comprei. E ali vai entrar um nicho que eu comprei para colocar os shampoos. Então ficou assim. Isso aqui talvez saia. Aquela dali com certeza vai sair. Mas esse foi o resultado do nosso vlog, da nossa frustração. Paredinha está aqui, bonitinha. Deixa eu vir para cá, porque o povo passa olhando para cá, para dentro. E é isso aí, minhas. Existem dias e dias que a gente se frustra. Mas no final aí a gente consegue resolver tudo. E vamos que vamos. Não vai ser uma parede que vai me desanimar, né? Então, primeira parte do vlog pronto para vocês, né? E até o próximo vídeo. Se você gostou, dê like. Se inscreve no canal. Ativa esta bendita sineta. E desculpe a cara de derrota, tá? Porque a pessoa acorda cedo para ir andar. Desce para o salão para organizar as coisas. Ainda estou toda chuva de tinta. E eu estou só esperando agora marido descer. Meu mototaxi barra marido. Para eu poder tomar banho. Porque daqui a pouco eu almoçar. Porque daqui a pouco eu tenho uma cliente. Então é isso aí. Beijo. Até o próximo vídeo. E vai ter continuação desse vlog, tá? Tchau, tchau, meus amores.